Música Só salvinho galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal da L Grau de Bike Mano, o vídeo de hoje é a continuação do rolê, mano, continuação do rolê de bike Mano, desacato total, rapaziada, tem mais vídeos pra sair mais dois Acompanha aí, deixa seu like, se inscreve, ativa o sino Mano, não esquece de compartilhar esse vídeo, rapaziada, se você gosta de desacato Se você apoia nos rolê, nos encontros, mano, comenta aí também se você curte esses rolê, essas gravação Deixa seu like, se inscreve, ativa o sino, segue no Instagram, primeiro link, segundo link do canal de motovlog Mano, eu tô soltando os motovlog aqui tudo junto, rapaziada, eu vou deixar outro canal mais pra vlog, tá ligado? O que vocês acham, mano? Eu posto tudo aqui e paro de postar lá Tamo junto, bora pro vídeo, acompanha, deixa seu like, segue todo mundo aí no Instagram Sua força, daquele jeito, tamo junto E é nóis, mano, tem vídeo pra sair, rapaziada Então, mano, soma com nóis aí, dá uma moral, fortalece daí que nós fortalecemos daqui Então, se você curte o canal, gosta dos conteúdos, mano, não quer que nós para Dá uma moral pra nós, deixa seu like, se inscreve e compartilha Vamos pro vídeo, é nóis, e fui! E aí sempre! Vamos lá! O que é isso? 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 O que é isso?